Eu pensei que na minha vez Não vou-se doer Eu não vou-se esquecer Eu me dei Para a rejeição Andei em contramão E quase cancelei Todo o meu frio Toda a vontade de crescer Já não me dava mimo Não, não E tudo o que vivo São minhas soluções para aprender O único objetivo É lidar Com este peso De alguém que se gosta Com este peso De um mulherão nas costas Com este peso De alguém que se gosta Com este peso De um mulherão nas costas A única vez que eu baixo a cabeça É pra orar Momentos difíceis que o meu coração suporta E todos os dias eu quero aprender Amar-me é incondicionalmente Amar-me é incondicionalmente E crer que tenho poder e ninguém poderá apagar Apagar o meu brilho Tirar-me da vontade de crescer Acabar com o meu estilo Não, não E tudo o que vivo São minhas soluções para aprender O único objetivo É lidar Com este peso E alguém que se gosta Com este peso De um mulherão nas costas Com este peso E alguém que se gosta Com este peso De um mulherão nas costas Com este peso E alguém que se gosta Com este peso De um mulherão nas costas Com este peso E alguém que se gosta Com este peso De um mulherão nas costas De um mulherão nas costas